Os postos estão lá para vista, porque à noite não acendem. Doutor Basílio Borta, aqui fica um apelo, é que se deixar os sintrenses às escuras, como é que as pessoas à noite vão poder ler os seus cartazes que dizem Sintra Resolve? Hã? Dá que pensar, não dá? Vamos lá ver se consegue pôr luz entre o Carrascal e a Aldeia Galega. De um espectador da Aldeia Galega, voltámos a receber mais imagens. Estas são feitas por nós. Vamos confirmar. Todos estes postos que vão da Várzea para a Aldeia Galega, todos estes postos têm iluminação pública. Estão a ver lá em cima os candeeiros? Todos eles têm lâmpadas, que devem, pensamos nós, servir para acender à noite, para dar a luz à noite. Mas vejam, à noite é isto. Esta imagem aqui ao lado direito. Uma escuridão. As lâmpadas acendem uma ou outra. A maioria não acendem. Vamos mesmo comparar a viagem. De um lado a viagem feita de dia, do outro de noite. Portanto, estas, aqui, estes postos que estão a passar, têm luz à noite. Mas, por exemplo, este aqui, níqueles, já não têm. Depois este aqui, níqueles, já não têm. Depois este aqui, este têm. Agora há mais uns quantos que têm. Depois um que falha. E depois este tem. E depois este, já não têm. E este, já não têm. E este, já não têm. E este aqui, também já não têm. E também este não têm. Ou seja, está lá para a vista. Este tem. Bom, aqui o que se pode constatar é que, realmente, entre o Carrascal e a Aldeia Galega, a iluminação pública é muito deficiente. Os postos estão lá para a vista. Porque à noite não acendem. Doutor Basílio Borta, aqui fica um apelo. É que se deixar os sintrenses às escuras, como é que as pessoas, à noite, vão poder ler os seus cartazes que dizem Sintra Resolve? Hã? Dá que pensar, não dá? Vamos lá ver se consegue pôr o Luz entre o Carrascal e a Aldeia Galega. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.